Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Castela e tá começando aí mais um unboxing aí pro canal, dessa vez aí é a bomba auxiliar né pra o watercooler do Monster White E eu vou mostrar essa unboxing e tô querendo fazer também o meu setup né Então vamos começar aqui que o trabalho hoje vai ser duro, deixa eu ajeitar a câmera aqui mais um pouco Tirando aqui pra mostrar pra vocês Aqui é o pacote, tá vazio, jogar fora Então tá aqui a bichona, a bomba auxiliar do watercooler Eu montei um sistema aqui de... coloquei o reservatório no Monster White né Mas eu tive que colocar outra bomba aqui Olha aqui a bicha Deixa eu aumentar aqui o zoom Isso Então tá aqui A bomba auxiliar aí, watercooler Aqui é onde vai sair o fluido E aqui é a entrada do fluido aí ó A entrada já sai do fluido aqui ó Onde vai entrar a mangueira aí Olha aí o bichão Aqui é a fiação né, que vai lá na placa mãe Então agora pessoal vou trabalhar lá na limpeza Do Monster White E logo depois da montagem vou mostrar pra vocês tudo direitinho A ligação que eu fiz lá O Monster White, olha lá o Monster White Olha Então vou ficar por aqui Vou começar aqui a montar e fazer uma limpeza E logo mais Tá aí vídeo novo no canal aí Do unboxing aí da bomba auxiliar do watercooler Mais O setup Então Começando aqui o trabalho Fala aí galera Tô de volta aqui já com o Monster White Armado Já coloquei a bomba auxiliar no lugar E vou mostrar agora meu setup Como vocês estão vendo aí Deixa eu puxar a porta aqui Aí é meu cantinho Que eu costumo me divertir Olha aí Ali embaixo fica a bagunça A fiação Não sei se vai dar pra ver direito A impressora ali Aqui é o mouse O velho mouse aí O mouse pad aí da Intel Teclado Que fica algumas bagunças aí Olha aí Aqui fica meu HD Uuuuuh Um HDzinho Aí duas telas aí Meu Homem de Ferralicinho A máscara Legal né E aqui fica o Monster White Olha aí o bichão Olha aí O reservatório Com marcador aí de Temperatura Deixa eu pegar aqui o O celular aqui Deixa eu fazer uma iluminação aqui Improvisada Pronto Fiz uma iluminação aqui Improvisada Olha aí o bicho funcionando Aí fica o display Que marca a temperatura Leitor de cartão As portas USB Por aqui Aqui em cima também Fica o Pra aumentar Esse fã aí Esse botão aqui É pra trocar as luzes As cores aí dos LED Como você tá vendo Vocês vão ver aí Ele muda pra azul Fica colorido Olha lá Fica verde Vermelho Se eu quiser deixar apagado Ele apaga Se eu quiser deixar Todo azul Ele fica Se eu quiser ficar Deixar verde Ele fica verde Ou vermelho Que é a minha preferência Olha aí o bichão Funcionando aí Aqui fica Os HD Aqui fica o HD1 Que é do sistema operacional O HD de 500 E aqui fica de 1TB As outras Gavetas aqui Tá sem HD Aqui já tem suporte Pra SSD Aqui no fundo Como vocês estão vendo E aqui são as outras Gavetas também Aqui na lateral Lembrando que é tudo De metal Ó o bicho aí Olha o fone aqui Aqui é um suporte Para o headset Vamos aqui pra dentro Deixa eu tirar aqui Meu HDzinho Aqui lembrando que Esse gabinete meu Ele tem um sistema De segurança De chaves Eu posso trancar Tanto a porta aqui Lateral Quanto as gavetas Aqui dos HD Então vamos abrir Aqui no dispositivo Eita Caiu o HD aqui Então galera Ali fica Direcionador de ar E olha aí como Eu deixei Como foi minha ligação Eu achei melhor Fazer desse jeito Onde ficou aí A bomba auxiliar Ali a fone grande Aí minha placa de vídeo Olha o bichão Minha ponte aí Aí o fundo aí Do reservatório De fluido Deixa eu desligar as luzes Então galera Não deu pra mostrar muita coisa Deixa eu colocar aqui Pra poder fechar Pronto Então é isso aí Teve muita coisa Pra mostrar ali Meu ventilador E aí É meu setup E outra coisa Aqui é meu equipamento Onde eu costumo Fazer uma zoada Fazer um barulho Pra poder incomodar Os vizinhos Olha aí Olha aí o bichão Corneta Tuita Alto-falante P500 Quem conhece Vai ver que o P500 é o bichão Então galera Ficando por aqui O vídeo Da Do meu setup aí Junto com a unbox aí Da bomba auxiliar E do water cooler E valeu Espero ter gostado Se gostou Comenta Daquele like maroto Se não é inscrito Se inscreve E valeu Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau